O que é isso? Que fixe. Posso usar as armas deste? Equipamento. Isto é um não. Não posso usar armas de quem? Equipamento. Também não. Quem usa? O que é isso? O que é o sniper? O que é o sniper? O que é isso? O que é o sniper? Barnes, a rua Main Street está bloqueada. Você pode ver outra maneira para o campus? O sinal está bem fechado quando você chega perto da Universidade, Carter. Você vai ter que passar por isso, Mach. Tem que ter ali que distribuir armas em seu É isso mesmo Seu de frente, doutes Seu de frente Ai meu Deus O que é que eu vejo assim? E... Come on. Lifting. Focus on this one. That's your target. It's mine. They've got that spot locked down. Get going. We're getting through. Keep on. Get that bastard's attention. Come on, you dumb bastard. Oh, o que é aquilo? Eu estou a ver Não é mais Não, eu estou a ver Como é que é isso? Posso levantá-lo? Posso levantá-lo? Atacar! Atacar em seu objetivo! Focando em seu objetivo! É minha! Commander! Eu preciso de um médico! Estou a ver! Eu não entendo! Eles estão atacando uma cidade. Por que eles deixaram tantos defensor? Estão em sua cidade agora! E eles planejam de ficar! Ok, está! Olá, Dodo! Tem coisas difíceis aqui! Não! Não! Ok, vamos embora! Não há rampas! Não há rampas! Pum! Sois de um... Granadas! Não há de ser de granadas! Ok? Ok, estes! Estão em baixo Láda, Dodo! Eles estão no arrolando! Estão em frente! Estão em frente para o outro! Estão em para o outro lado! Estão em torno! 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 Parque confirmado. Focus on that one. Got it. Vamos lá. O que é? O que é? Não deixe ele chegar perto. Isso salvou minha vida. Consegui. Uh. Tenho que curar. Ih, tantos. Esses minas. Esses minas. Esses minas. Aquiles. N Chuang. Alle up. Focus on that target. Taking it down. Focus on that one. Confirms. O que é isso que você está fazendo? Para trás Sim, vim para aqui O que eu vou fazer? Como cozinha? Não tem vários Quanto falta? Então, tudo fora? Comecei a procurá-lo lá Vamos ver se o que está acontecendo Vamos ver se o que está acontecendo O que está acontecendo? Ah, aliás. Ali. Vamos embora. Ih, tudo morto. Isso parece ruim. Ninguém ainda pode estar vivo aqui. Só continue procurando o Weir. Mais munição. Como precisa apanhar. Quem é isso? Não, não, não. Dr. Weir? Não, eu sou Lawrence Bailey. Eu... eu trabalho com Dr. Weir. Nós precisamos encontrar o Dr. Weir. Ele está em perigo. Isso é o que eu estou tentando dizer, Alan. Uh, Dr. Weir. Mas ele não vai ouvir. Ele está no observador desde o ataque. Ele está no observador. 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 Eu sei lá. Ele está no observador para estar escondido. Ou pelo menos eu fiz antes de eles começaram... Ele foi pintar... Seeds? Pintar? Ele está no observador. Que continuam a crescer? Sim, e não se esqueça de alcançar em tentar estudar essas coisas. É já difícil de convencer ele a sair. O que é tão importante que ele vai riscá-lo para testar isso? Minha teoria, ou mais, a nossa teoria, posiciona que é possível bridgar dois pontos em espaço, permitindo transferir de, bem, qualquer coisa. Então você acha que isso é como os Outsiders vieram aqui? Obviamente, mas mais do que isso, a Doctrine, eu acho que pode ser a chave para chegar a onde os Outsiders vieram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A rua está limpa, podemos tentar evacuar você quando saibamos. Eu prefiro te encontrar no laboratório. Eu posso ficar sem dúvida, então deixa eu ir primeiro. Você vai atrair muita atenção. Você nunca vai conseguir. Confira-me, eu vou ficar bem. Barnes, nós encontramos o assistente do Weir. Ele diz que os doctores se mantem em um laboratório sob o laboratório. Isso é por cima do campus de você. Vamos lá para trás e você tem um shoto direto. Bom, não me lembro de quanto tempo o Weir vai durar lá fora. Isso. Isso. Parece que são notas e leituras sobre... ...emcrição de transmissão. ...electromagnetismo. ...elementos. É um pouco de mim. Eu também, mas aparentemente não para o Dr. Weir. É por isso que precisamos de ele. É incrível complexo, Lawrence. Remarkably noisy, mas há um pattern. Eu me desculpe, Alan, eu estou apenas não ouvindo. E não me desculpe, mas não são os instrumentos. Sim, eu entendo, mas... ...eu não entendo, mas... ...eu não entendo o pattern buried em o caos. ...fele? Eu me desculpe, Dr. ...e não é... ...e não é uma coisa científica. Você é um cara brilhante, Lawrence, mas você tem muita coisa a aprender. É isso mesmo? Como assim? Nós somos sistemas, não é? Instintos, feeling, essas são apenas componentes desse sistema. Por que eles são ignorados? Essas são mais... ...conceções arcaícas. Arcaíc? O que um americano conhece de arcaíc? Mas eu acho que aqueles que ensinam modernos ciências dispensam com a feeling, mas aqueles que praticam ciências não têm. Interessante. Lawrence, você é um estudante brilhante, mas se você puder se juntar o mundo além da sala, você vai ter que aprender a incluir suas instintos em sua prática. Sim, sim, eu entendo. Deixe-me perder um... Um roque? Deixe-me perder um roque. Falk, tem uma arma de fora aqui, em uma peça. Todos os que nós vimos até agora, explodem quando o usuário morre. Os povos do labo vão querer se levantar com isso. Vou ver se eu posso segurar isso. Be careful, Carter. Isso pode ser um caixão. Tudo bem, não é isso, chão. Onde está o observador. Agora, como chegar lá? Olha, Graze. Lifting ele. Esse aí. Fique cobertura! Focuse naquele. Esse aí é meu. Ah! 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 Eu vou curar-te e cá Eu vou curar-te e cá O que é que estás a fazer? Sim, tu fiques aqui Tu, não é perto de mim Não é perto de mim Estou em posicionado Estou em posicionado Estou em posicionado Talvez alguém batir-te a ver Atenção do diabo Atenção do diabo Atenção do diabo Estou em posicionado Estou em posicionado Estou em posicionado Eu não posso pegar muito mais O que é que estás a fazer? Espera aí, granadas Estou em posicionando Estou em posicionado Estou em posicionado Estou em posicionadas Estou em pressionadas Estou em quase 100ml Estou em quase sabem Você está caminhando Estou em se Beatriz Uh oh, ouvi O que é que está parado no sitio? Olá Doutor Consegui Eu vi aqui uma granada O que é que está parado? 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 O que é que está parado?